O lançamento da parceria foi realizado na noite desta segunda-feira no Teatro SESI. A iniciativa com a Instituição de Ensino e os demais apoiadores possibilitou o ingresso de alunos que estão nas categorias de base do Pato Basquete a fazer o ensino médio no Colégio SESI da Indústria. São 15 estudantes. Ser parceiro do Pato Basquete e oportunizar educação junto com a prática esportiva é uma das ações que o SESI realiza em Pato Branco justamente por incentivar a comunidade a buscar a prática esportiva a buscar a educação e se desenvolver cada vez mais. E com isso a indústria ganha porque a comunidade vai estar envolvida e estes alunos que hoje alguns deles também são já jogadores do Pato Basquete certamente estão se preparando não só no mundo do esporte mas também se preparando profissionalmente para depois atuarem e ingressarem com muita propriedade no mundo industrial. Projeto focado no desenvolvimento dos atletas esporte e educação precisam caminhar juntos. A parte escolar, a parte esportiva, eu acho que elas tem que andar assim juntas e a parceria de uma escola como o SESI que tem uma boa educação que pode fornecer um algo a mais para os atletas é fundamental. Tem que andar junto, a educação e o esporte. A cooperação entre o poder público e a iniciativa privada que possibilitam essas ações. A gente precisa naturalmente de apoio em todas as ações que a gente faz de cunho social e também nas ações em que a gente participa representando tanto o município quanto entidades. O apoio do SESI nesse caso é extremamente importante tanto por ceder o espaço para a gente quanto agora nesse momento em que Pato Branco vai sediar uma fase final de jogos escolares a gente está com a equipe escolar A, ou seja, a nossa equipe sub-17 está estudando aqui no SESI, pensando também no futuro dos meninos e tendo a oportunidade de representar o colégio nos jogos colegiais. A importância desses investimentos na iniciação esportiva e no desenvolvimento do atleta fazem toda a diferença na vida dos beneficiados. É fundamental para o crescimento do município, para o envolvimento com atletas desde cedo. O esporte, a gente sabe que o esporte é fundamental na vida da gente, transforma a vida da gente, nos faz crescer e estar aqui numa entidade tão grande como é o Pato Basquete nos faz acreditar que a gente está no caminho certo e faz um bom trabalho desde a infância até o profissional. O fortalecimento da base e das equipes profissionais é fundamental. E para o crescimento da criança, para o crescimento do adolescente é fundamental conviver com grandes atletas, atletas de nível de seleção, ter uma formação psicológica, uma formação física adequada, já baseada no nível A, que é o alto rendimento. O sonho dos meninos é o mesmo sonho nosso. Eles querem profissionalizar e nós fizemos tudo isso na base porque nós queremos ver eles nem equipes profissionais. A gente não quer eles aqui para passar o tempo, a gente quer eles aqui para realizar o sonho deles. A gente trabalha para isso e a gente espera em breve a gente já ter atletas que estão atuando hoje na nossa base e atuando na nossa equipe profissional. Mas é preciso fazer investimentos, além de ofertar diferentes atividades para quem também pensa em títulos ao longo do ano. A gente fez algumas contratações, tanto para o 17 quanto o 19. O 17 é um time muito forte. Tem garotos do Brasil inteiro, de Franca, do Rio, de outras partes de São Paulo. Então, assim, é um time forte, um time que a gente tem uma expectativa boa de bons resultados com eles. O alarmador Davi veio de Franca, interior de São Paulo, para o projeto Pato Basquete. Meu pai sempre me apoiou muito no basquete. E ele correu atrás do Pato, que é um time grande, disputando BB, disputando BB e tudo. E, através do meu pai, eu cheguei aqui e sou muito grato a ele. Pretendo ficar aqui até aposentar aqui.